Escreveu não leu pra comer e o bicho pega Não há, não é, não há, não é A gente começa com música em nossa região A partir das 4 da tarde de hoje tem show com o grupo Abacate Contemporâneo O Sesc Termas de Prudente O grupo faz releituras irreverentes de compositores brasileiros como o Gal Costa A apresentação será na área de convivência e ninguém paga nada pra entrar Já a Azueta da Noite vai ter peça teatral no Sese de Rio Preto É a apresentação do espetáculo A Giganteia Que conta a história de um menino que é sequestrado por forças tiranas E tenta manter a sobrevivência em meio a muitas maldades É de graça As 9 da noite de hoje tem show com alguns dos maiores cantores sertanejos do país Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis Se apresentam juntos no Clube Monte Líbano em Mirassol Os ingressos são pagos e estão à venda na internet E tem show de graça hoje às 10 da noite na Praça da Matriz em Zacarias A dupla sertaneja Edson e Hudson promete agitar a galera na apresentação em homenagem à emancipação da cidade E tem espetáculo pra criançada neste domingão no Sesc Termas de Prudente A partir das 3 da tarde a companhia Duo Morales apresenta a peça Dois na Roda A história narra a saga de uma dupla de artistas tricenses que é surpreendida por diversas situações inusitadas É de graça Aplausos